Olha só, policiais rodoviários federais de Joinville prenderam um fugitivo da justiça condenado a 17 anos de prisão. Ele estava em um carro que fugiu de uma abordagem na BR-101. A repórter Dani Lando tem os detalhes. Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina na madrugada aqui em Feijão Poço da PRF em Piraberaba. Um dos motoristas fez menção que iria parar. Se dirigiu para o acostamento, mas na sequência acelerou. O condutor entrou na rua a tocar Werfel e depois na rua a Leopoldo Quintop, no bairro São Marcos. Mas era sem saída. O policial rodoviário Rafael Viaro, que participou da perseguição, contou o que os ocupantes do carro fizeram para tentar escapar da prisão. Sem opção na rua sem saída, os quatro indivíduos abandonam o veículo e empreendem fuga a pé. Feitas buscas no local, foi encontrado um indivíduo sem camisa com apenas um calçado escondido no fundo de um terreno. Ao invés de se entregar, o indivíduo decide pular uma mureta, sem atentar que, na verdade, essa mureta era uma vala de 4 metros de altura. Machucado, o indivíduo decide se entregar. Foi necessário o apoio do bombeiro voluntário de Joinville para a retirada do indivíduo no local. Durante essa operação, o bombeiro voluntário, o popular chamou a atenção da equipe para dois indivíduos escondidos em uma casa próxima, um terreno de uma casa próxima do local onde estávamos. Fomos até o local e conseguimos prender mais dois indivíduos que não ofereceram resistência. Entre os ocupantes do veículo estava Guerra Vasconcelos dos Santos, fugitivo do presídio de Macapá desde março do ano passado, onde cumpriu a pena por roubo qualificado. Segundo a polícia, ele é apontado como líder de uma facção criminosa e estava com documentos falsos emitidos no estado do Paraná. Guerra foi preso e levado para o presídio de Joinville. Já o outro ocupante do carro, que machucou a perna durante a fuga, foi levado para o Hospital Municipal São José. E o terceiro ocupante, que já tem passagens por homicídio, foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Está aí as informações com o Danilando, ocorrências do fim de semana em destaque para você. O nosso portal está lá também sempre com as informações, viu?